Olá queridos e queridas, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos! Então já vou mostrar para vocês que eu recebi produtos da Embeleze. Como alguns de vocês já sabem, eu sou consultora da Embeleze VD, que é a Embeleze VD Venda Direta e que não são os mesmos produtos que a Embeleze Matriz, tá? Apenas pertence à Embeleze, mas os produtos da Embeleze VD são outros, totalmente diferentes e que você só consegue ou comprando no nosso site, na loja virtual, ou através de algum consultor. Este é um recebido bem especial, porque os produtos que a Embeleze mandou são produtos para que eu possa fazer, e depois trazer aqui para vocês o conteúdo, é claro, um cronograma capilar, sabe? Com hidratação, nutrição, restauração. Então nós temos aqui o Babosão, o Super Babosão da Embeleze, que todo mundo já conhece, fez maior sucesso durante o BBB. Sua dose extra de poder, está liberado, se joga, super reparação, hiperumectação, mega hidratação, também pode ser usado em ação em 3 minutos, aqueles 3 minutinhos milagrosos, e é um creme de tratamento ultra profundo. Muito bom! Outro produtinho que eu recebi aqui, ó, é a infusão de colágeno, eu já tenho, eu já uso, eu gosto de fazer umas misturinhas com ele, ele também dá para fazer aquele resultado em 3 minutos, que são os 3 minutinhos milagrosos. Produto vegano, não testado em animais, fórmula liberada, sem sulfato, sem parabenos, sem silicone, sem petrolatos, cabelos porosos e sem brilho? Hum, ele resolve. Também é um creme de tratamento ultra profundo. Aumento de até 23% no diâmetro dos fios, ó, quem tem fios aí bem fininhos e quer dar uma engrossada, ele é ideal e ele promete aumentar até 80% no brilho. Ai, amei! Quem não gosta de um cabelo brilhoso? O outro produto é o Dr. Ricino. Dr. Ricino também é muito, muito bom. Aqui, o tratamento não são de 3 minutos, o tratamento com o Dr. Ricino é de apenas 1 minutinho, olha quanto poder. Também é um produto vegano, não testado em animais, fórmula liberada, sem sulfato, sem parabenos, sem silicone, sem petrolatos. Creme de tratamento ultra profundo, ele promete ser uma injeção de força para os seus cabelos, então quem está com cabelo fraco, cabelo frágil, Dr. Ricino promete dar uma injeção de força, e ele tem alta consistência, alta concentração, rico em vitaminas e tem ótimo rendimento, muito bom. Já vão comentando aqui embaixo se você aí do outro lado já usou um desses produtos, qual, se você gostou de usar. E o último produto que veio aqui nesse meu recebidos da Embeleze, essa recarga de queratina, confesso que eu comprei, acho que foi no final do ano passado, esse produtinho também, só que eu não cheguei a usar, então esta é a hora, a oportunidade de usar. Essa recarga de queratina é para reconstrução capilar, com queratina vegetal, fórmula concentrada, resultado imediato. Eu também já quero muito testar esse produto. A queratina é a substância mais importante e essencial para a saúde dos nossos cabelos. Um cabelo saudável é composto por cerca de 90% de queratina, não sabia, 90% é um índice muito grande, né, de queratina. Já os cabelos maltratados por químicas, poluição, escova e chapinha, podem ter sua quantidade de queratina reduzida até a metade, resultando em fios opacos, quebradiços e sem vida. Graças a uma inovadora fórmula que é absorvida mais rapidamente, e penetra profundamente na fibra capilar, a recarga de queratina da embeleza e repõe por completo toda a queratina perdida pelos fios. O resultado são cabelos instantaneamente mais resistentes, macios, cheios de vida e brilho. Olha que interessante! Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aqui o seu like, desta forma eu vou entender que você gosta e que eu posso continuar trazendo este tipo de conteúdo aqui para o canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto